A Uefes realizou no dia 21 de julho o seminário Criacionismo, Evolucionismo e Ensino de Ciências, organizado pelo Diretório Acadêmico de Biologia com apoio do Departamento de Educação. O seminário pretende contribuir para que professores, pais e membros de grupos religiosos reflitam sobre o ensino das ciências e diversidade cultural, abordando tanto a teoria evolucionista como o criacionismo bíblico, que tratam da origem da vida no planeta e sua evolução sob pontos de vistas diferentes. A teoria criacionista já é aceita na academia? Não, infelizmente não. Na verdade, a academia, principalmente a Academia de Ciências Americana, deixa muito claro que o criacionismo não pode ser aceito como ciência, mas só como pseudociência, exatamente porque não pode ser comprovada empiricamente. Nós temos o teísmo evolucionista, que crê que existe um criador por trás de todas as coisas, porém, esse criador criou e deixou que a evolução cuidasse do resto. Depois tem uma segunda visão, que é hoje chamado design inteligente. O design inteligente não necessariamente se considera cristão, são cientistas que se consideram deístas, ou seja, acham que existe um designer, um planejador por trás de toda a teoria, porém, esse planejador não é exatamente o Deus dos cristãos. Existe o chamado criacionismo bíblico, que é aquele criacionismo que se baseia não nas ciências, mas na Bíblia como sua autoridade. A teoria criacionista gera grandes debates em sala de aula. Discutir se ela deve ou não ser incluída nas ciências, de forma paralela ao evolucionismo, é o principal objetivo desse seminário. A proposta levantada pelos palestrantes é que ambas as teorias sejam ensinadas em salas de aula, mas para isso é necessário que os educadores esclareçam o que é e o que não é ciências. Assim, os alunos terão a visão pluralista acerca do assunto. Se o aluno é evangélico, ele vai ser respeitado durante a argumentação, a sua fala, o que ele pensa. E do mesmo modo o professor, lembrando que o objetivo do ensino de ciências é ensinar ciências. Então a gente vai estar defendendo o diálogo de saberes na sala de aula.